Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo de Rio Climber Racing 2 E nesse vídeo eu queria, eu foi meio que um, um, é, eu mandei lá no Amino, só que eu mudei, tá? Eu mudei, era pra ser o top 3 melhores veículos do Rio Climber Racing 2 Eu posso até trazer depois de top 3 piores também, e também de copas Mas nesse vídeo vamos lá com o top 3 melhor, os veículos, os carros mais rápidos do Rio Climber Racing 2 Top 3, né? Então, vamos lá, é, é, top 3, né? Tem 3 veículos mais, os 3 carros mais rápidos aqui do Rio Climber Racing 2 Que vocês já viram aí no, na thumb, que é o carro de rally, o Fórmula e o super carro O meu super carro, como não tá no nível máximo, é, não dá pra eu ter certeza que ele é rápido mesmo Mas cara, tá na cara que ele é um super carro e ele tem que ser rápido mesmo, né? Tá, tá na cara E assim, eu coloquei o meu top 3, eles 3, né? Mas assim, eu não sei exatamente o mais rápido Porque se eu disser que o carro de rally é mais rápido Muita gente vai dizer que não é rápido, cara Que vai dizer que o Fórmula é mais rápido Mas, é, eu já fiz um vídeo até comparando Você pode ver, é, o vídeo aqui, é, qual o mais rápido Procura depois no YouTube, é só colocar qual o mais rápido É, Rio Climber Racing 2, Vitória e o Gameplay Aí deve aparecer lá, é, o meu vídeo Eu fiz até uma comparação Do carro de rally com o Fórmula Na época que, quando não tinha o super carro É, e tipo assim Eu fiz uma comparação Fiz jogando, assim, na pista Naquela pista lá Que é a básica, né? Pra ter certeza de que qual é o mais rápido E eu vi que era O carro de rally Muita gente pode dizer que não Pode discordar Assim, eu sei, às vezes não é preciso, né? Mas, cada um tem o seu gosto Assim, eu gosto muito do carro de rally E aprovo ele como o carro mais Assim Rápido Assim, é, que às vezes não é Porque tem pistas que o Fórmula ganha do carro de rally Mas, é, 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 muito pouca pista, cara Sério, é bem pouquinha E tem algumas outras que o carro de rally tem a vantagem, né? Então Tem essa diferença Vamos também ler as perguntas que vocês mandaram no vídeo de ontem Ou de sexta, né? Hoje é domingo Porque Ontem, como eu fiz live, né? Eu não trouxe vídeo aqui pro canal Ontem eu trouxe live Então, vamos lá Primeira pergunta do Gustavo Silva Desafio Ah, os desafios, pessoal Eu vou, depois eu vou fazer É porque é tanta gente mandando desafio Que eu vou fazer Mas não nesse vídeo Ó, eu vou com o Fórmula agora Eu fiz uma comparação com o Fórmula E o carro de rally nessa pista Eu peguei, eu gravei Pode ver lá Depois eu vou fazer esse vídeo Com o Como é que eu posso dizer? Com o Super carro E o carro de rally E o Fórmula Com o super carro Eu fiz essa comparação Eu jogando É... Ó, se liga Ele vai pular, ó E bate no chão Ele... Se ele bater assim Ele perde uma velocidade Mas se na reta Na reta mesmo O Fórmula ganha Na reta Na reta mesmo O Fórmula ganha Do carro de rally Mas assim Ele só ganha na reta Agora, se for pra Subir ladeira Essas outras coisas O Fórmula Não fica pra trás Com certeza Quando eu vou fazer Essa comparação De qual é o mais rápido É... Eu tiro tudo, sabe? Eu tiro as peças Tiro tudo Porque essas peças Dão uma vantagem A mais, né? Então, só pra lembrar Essas peças Dão uma vantagemzinha Aí Que... É, né? Então, é isso Próxima pergunta Do... Arthur Campos Silva Ah, ele mandou um desafio De 11 mil metros Com o carro de rally Na minha Mas eu vou fazer, cara É... É... Ele disse Salve aí pro Arthur Campos Silva E salve pro Gustavo Silva Eu vou fazer uns desafios, cara É porque Todo... Não adianta eu fazer Tipo assim Todo... Todo dia o desafio dos inscritos Vai ficar meio chato, né? Como agora com o super carro Eu acho que eu não garanto ganhar não, né? Mas Vamos nessa E se você é novo aqui no canal Cara, não se esquece De deixar o seu like, tá? Deixa aí o seu like Se inscreve aqui no canal Que todo dia tem vídeo novo De Rio Climb Racing 2 E tamo muito perto dos mil inscritos Também muito perto dos mil inscritos Então se você é novo também Se você chegou aqui Tipo assim Pesquisando vídeo de Rio Climb Eu trago vídeo de Rio Climb novo Todos os dias E não se esquece De se inscrever também no canal De compartilhar, beleza? E no primeiro link na descrição Você me adiciona Como amigo no Rio Climb E o segundo Você me adiciona Como amigo no Amino Que é um aplicativo aí Que você pode conversar comigo A gente pode trocar ideias Eu posto várias coisas lá Posto coisas de assim Qual é o vídeo de amanhã Manda ideias para mim Esse vídeo aqui Meio que foi sugerido lá do Amino Eu só dei uma customizada Era para ser tipo assim Top 3 melhores Mas se eu colocar top 3 melhores Vai ter muita gente Dizendo que não é Não é assim Não é para ser Não O meu top 3 melhores Eu ia colocar Primeiro carro de rally Segundo Segundo eu ia colocar O super diesel E terceiro eu ia colocar O bug de dunas Mas aí muita gente ia discordar Dizendo que não O bug de dunas não Deveria estar nesse top Então eu devo Depois eu vou trazer Eu decidi trazer O top 3 Carros mais rápidos Aqui do Rio Climb Que eu acho que fica Bem mais específico Os 3 melhores Carros aqui Mais rápidos Os carros mais rápidos Do Rio Climb Racing 2 E só tem 3 E só tem 3 né Geralmente Assim Possa ser que tenha O super diesel O bug de dunas Mas eles não são tão rápidos Quanto o carro de rally O fórmula E o super carro Cara Eu não tenho o super carro No máximo Mas eu já tenho certeza Que ele é rápido Acho que depois de amanhã Porque amanhã é segunda E o vídeo de Rio Climb Amanhã vai ser um pouquinho Mais tarde Fica a dica aqui Próxima pergunta Do de Cainão Vinicius Vale a pena O pau bug de dunas No máximo Sim Vale muito a pena O pau bug de dunas No máximo Fica a dica aqui Próxima pergunta Do de Janete Marques Vitória Super carro No nível máximo É 4 mil Ah ele disse assim Super carro No nível máximo E 4 mil 538 metros Com SPK Super carro Salve Então salvei pra Janete Marques Mas eu vou fazer É Eita Sai aqui Que eu vou Conforme Eu vou fazer Os desafios dos inscritos É Depois E eu não tenho Super carro No nível máximo E eu não sei Quanto custa Mas em torno De 3 4 milhões Deve ser por aí Eu não sei exatamente Vamos nessa Beleza Você pretende botar A scooter No máximo Sim Todos os veículos Eu pretendo Colocar no máximo O Ferking Os 13 perguntou Eu pretendo Colocar todos os veículos Mas vai levar tempo Eu não uso Rack E não gosto De usar Rack Eu pretendo Colocar todos No momento Eu tenho 6 Depois eu vou Estar com 7 Com super carro E depois Eu vou ver qual O próximo Se eu não me engano Vai ser o Jeep Vamos nessa E beleza Robert Gomes Super Super diesel Carro de rally Carro de rally É Pera aí Deixa eu jogar aqui Um pouquinho Vamos nessa Opa Caramba Começa Beleza Próxima pergunta Da Isadora Cardoso Vitório Você pretende Martimizar sua conta No Rio Climb Racing 2 Manda salve Salve É Eu pretendo Martimizar Colocar todos Os veículos No máximo Eu pretendo Mas isso vai levar Tempo Vai levar Muito tempo E como o game Fica atualizando E vindo Colocando Novos veículos É Praticamente Todos os meses Eu acho Em 3 meses Em 3 meses Deve ter Algum veículo Novo Então Vai ser complicado Em maximizar Mas eu pretendo Vai levar Muito tempo Eu acho que vai levar Anos ainda É Se eu Começar Acho que Um ano Ou dois Consigo Colocar Assim Maioria Da Drástica Eu acho Que um ano Eu consigo Colocar É um ano Se eu jogar Eu consigo Beleza Salve aí Pra Elisadora Cardoso Zed VIP Vitória Tenta conseguir O baú lendário Do evento Eu vou Eu consegui Pelo menos Um segundo baú Eu vou Eu vou apertar Aqui ó Eu vou Conseguir Esse segundo baú Eu já consegui Praticamente O baú épico Eu já consegui Aqui então Acho que Tá valendo O baú épico Acho que Já Dá uma ajuda Né Então Vamos nessa Vamos lá E se você Chegou aqui Nesse vídeo Cara Não se esquece De deixar o like Se você ainda Não deixou Se inscrever Aqui no canal Que também O canal Tá muito Perto de chegar Nos mil inscritos Cara Só tá faltando aí É Eu acho que 20 ou 30 No mínimo Aí No momento Que eu estou gravando Esse vídeo E se chegar Semana que vem No sábado Vai rolar Vídeo especial De mil inscritos Né Muita gente Tá me pedindo É mostrar Todos os aplicativos Então O especial De mil inscritos Vai ser É Mostrando Né Todos os meus Aplicativos Do celular E Vocês vão poder ver Qual gravador Que eu uso O editor Também E Tudo demais Beleza Vamos lá Próxima pergunta Do canal Do Caio Vitório Você edita Os vídeos Pelo celular Ou pelo computador Eu edito Pelo celular Tudo pelo celular Tudo pelo celular Gravo Tudo Tudo pelo celular E Qual editor Você usa Manda salve Salve Caio Canal do Caio Eu estou usando PowerDirector Pro né Que eu baixo Pelo YouTube O Pro Você pode colocar Qualidade Qualidade Que é de Mil E Eu colocar FPS Então Eu coloco 60 FPS Nesse vídeo Cara Esse vídeo Tá rolando 60 quadros Por segundo Então tá muito Lino Ó Vamos jogar Aqui ó Vocês com Supercarro Que eu não tenho No máximo Né Vamos 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 Beleza Beleza Ó É O Vinicius Tá me passando Com o Jeepzinho Cara Olha só O Vinicius Tá me passando Com o Jeepzinho Porque Nem tá No máximo Ixi Caramba O Supercarro Perdendo Pelo Jeep Incrível O dele Deve tá Um pouquinho Mais Maximizado Beleza Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não esqueça De deixar o like Ah Eu quase me esquecendo Vamos abrir aqui O baú Épico Né O baú Aqui Beleza Eu não vou conseguir mais Eu não vou tentar mais E eu ganho algumas ferramentas Do bug de dunas Será que eu ganho Pintura Não Não ganho Mas ganha 24 mil Aproveita os eventos Opa Cheguei a 3 milhões De moedas Então Ou amanhã Ou depois de amanhã Vocês podem ver Eu vou gastar 1 milhão De moedas No Supercarro Esperem por ver Então é isso Valeu Falou E é nóis Fui Tchau 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 Par F�as Tchau Tchau Me